Em relação à primeira pesquisa intitulada Intelectuais, Modernidade e Discurso Educativo no Jornal Diário dos Campos eu utilizei como fonte única de pesquisa o Jornal Diário dos Campos do período de 1907 a 1928 e utilizando como base teórica o conceito de intelectual de Antônio Grasmich Conforme Grasmich, Grasmich parte do pressuposto de que todos somos intelectuais mas ele acaba estabelecendo várias categorias de intelectuais que vai do intelectual orgânico do intelectual tradicional até o intelectual orgânico e dessas categorias de intelectuais ele estabelece outra categoria que ele chama de novos intelectuais e foi dentro dessas proposições teóricas de Grasmich que nós acabamos analisando os editores do Jornal Diário dos Campos como intelectuais e discutindo o debate educativo nacional por eles reproduzido o escrito no Jornal Diário dos Campos então esse é o chamamento dessa pesquisa só para mostrar e identificar que nós temos seguido essas linhas de orientações da história intelectual e particularmente da história intelectual da educação e a segunda pesquisa ela segue na mesma direção a pesquisa que foi defendida recentemente intitulada Flávio Suplicy de Lacerda Relações de Poder no Campo Acadêmico Político Paranaense e o Processo de Federalização e Modernização da Universidade Federal do Paraná Nessa pesquisa nós estudamos analisamos a trajetória de Flávio Suplicy de Lacerda e a Constituição do Poder na Universidade do Paraná que resultou nos processos de restauração e federalização Essa pesquisa é um debate bem amplo e até em questão do tempo não tem como eu fazer uma análise detalhada então para essa reflexão eu fiz um recorte dos debates em torno das campanhas de restauração e federalização da Universidade do Paraná que repercutiram na imprensa paranaense eu trabalhei nessa questão com o Jornal Gazeta do Povo com o Jornal Dia e o Jornal Diário da Tarde então aqui de Curitiba e a partir dessa pesquisa eu mobilizei o conceito de trajetória do Bourdieu e como a gente observa pelas discussões de Bourdieu o conceito de trajetória ele está relacionado com o campo com o campo ao qual o agente social como define o Bourdieu ele está relacionado e a partir dessas relações sociais é que vai se estabelecendo a ocupação de posição dentro do campo do poder então aqui eu trago algumas contribuições da noção de campo como classificar esse espaço social em campo ou subcampo e como esses campos se articulam entre si então esse questionamento eu parto de uma pesquisa de tese de doutorado defendida pela Cristina Cardoso Carta Cardoso Medeiros da Universidade Federal do Paraná e ela faz uma síntese bastante interessante das teses e dissertações como que vem sendo utilizado os conceitos de campo de Bourdieu e ela chega a uma definição bastante significativa campo significativo campo científico campo educacional campo acadêmico campo político e a partir dessas várias ressignificações em relação ao campo ela traz uma discussão com o próprio Bourdieu e o Bourdieu ele diz que a identificação de qual campo estamos analisando ela é muito difícil e ela não tem via de regra uma definição uma definição para estabelecer esse conceito de campo então o que irá acontecer segundo as orientações do próprio Bourdieu cada pesquisador a partir das características do campo que está analisando ele vai estabelecer qual critério que ele está analisando é o campo político é o campo acadêmico é o campo universitário ou é o campo científico em relação ao campo é um livro traduzido recentemente no Brasil que é o Abromo Acadêmicos de Pierre Bourdieu ele faz uma análise bastante complexa do campo universitário francês antes do mar de 68 e ele avança um pouquinho na questão e essa obra do Bourdieu é bastante interessante o professor Carlos Eduardo Vieira ele colocou já hoje a perspectiva metodológica prosopográfica então o Bourdieu nessa obra ele diz que ele estabelece uma perspectiva metodológica prosopográfica e a partir dessa prosopografia a gente vai percebendo as posições dos intelectuais franceses nos vários campos lá na França então a gente consegue identificar a questão do campo político a questão do campo acadêmico e mesmo a relação do poder porque quando a gente pensa campo político ele não está relacionado com o campo do poder o Bourdieu vai trabalhar nessa obra que não que o campo do poder é uma esfera é uma esfera independente em relação a esses outros campos então essa obra do Pierre Bourdieu ele vai dar uma base bastante significativa pra que a gente consiga entender o campo e que consiga pensar o campo brasileiro a partir dessa realidade francesa que o Bourdieu estabelece lá na França e quando a gente começa a analisar as obras do Pierre Bourdieu é muito interessante porque à medida em que a gente vai lendo o Bourdieu ele trabalha numa relação teórica e empírica bastante significativa então ao mesmo tempo em que ele estabelece conceito o Bourdieu ele vai mostrando também certa maneira de fazer então nesse ponto é uma contribuição bastante significativa da obra do Pierre Bourdieu no que se refere ao campo jornalístico eu utilizei como base de análise um livrinho escrito por ele em 1997 sobre a televisão e o Bourdieu ele traz nesse livro uma coisa que eu identifiquei bastante na pesquisa empírica que eu fiz no jornal que é a questão da busca do furo jornalístico então todos os jornalísticos eles correm atrás do fato pra trazer a notícia de primeiro e quando sai a notícia no jornal ela acaba praticamente quase com o mesmo sentido então a partir dessa busca do furo ele trabalha com a questão da homogeneidade dos discursos dos meios de comunicação dos jornais analisados além da informação foi possível observar a discussão sobre o processo de restauração federalização trazendo professores da universidade e intelectuais paranaenses para se posicionarem sobre o assunto com isso através do esforço de ordem empírica procuramos empreender ao longo dessas pesquisas as proposições da história intelectual mais especificamente o funcionamento de uma sociedade intelectual o conceito de campo práticas suas estratégias e seus hábitos o campo político então pra que a gente entenda todas as transformações que aconteceram na universidade federal do paraná tanto no processo de restauração em 1946 como de federalização a partir de 1950 é preciso estar atento a todas as transformações que ocorreram desde a fundação da universidade o Neville de Campos e o professor Carlos Eduardo Vieira eles tem um texto em que eles identificam que a fundação da universidade ela foi resultante de uma articulação que ela partiu do campo político e essa identificação feita pelos autores ela parte do pressuposto de que Vitor do Amaral um dos principais articuladores ele estava altamente relacionado com o campo político e foi dessa relação que em 1912 a universidade federal do paraná ela foi fundada só que logo depois de fundada a universidade foi fundada em 1912 e em 1915 ela já sofre o processo de desintegração ou seja foi criada como universidade mas uma lei federal ela retorna a universidade do Paraná ao status de faculdade e a partir daquele momento começa uma batalha no campo acadêmico paranaense primeiro para o reconhecimento das faculdades porque ela não estava reconhecida e depois para o processo de restauração então imagina a universidade criada em 1912 como universidade ela só foi ela só conseguiu alcançar o processo de restauração em 1946 e quando a gente visualiza o campo acadêmico como um todo o que é possível perceber que depois de fundada basicamente pela articulação do campo político as ações em torno da restauração elas são encabeçadas dentro do campo acadêmico e dentro dessa batalha em torno da restauração a gente vai perceber uma figura extremamente atuante na questão da restauração que vai ser o professor João Ribeiro de Macedo Filho então ele tem uma atuação bastante significativa que vai desde os seminários de educação até a discurso nos jornais e a tentativa de enviar projetos via políticos e a partir de todas essas articulações no campo acadêmico a gente vai percebendo como que se constitui o campo do poder na Universidade do Paraná então quando a gente olha lá para a fundação em 1912 até por questão de reconhecimento o Victor Ferreira do Amaral quando a universidade foi restaurada em 1946 ele vai ser nomeado ou vai por aclamação o primeiro reitor a gente fala por aclamação quando vai consultar as atas da universidade teve uma eleição mas o que a gente percebe foi uma eleição simbólica na realidade ele já tinha decidido até como reconhecimento que ele seria o primeiro reitor o segundo até devido às batalhas pela restauração João Ribeiro de Macedo Filho e o Flávio Suplicy de Lacerda então o professor disse que já está acabando o meu tempo eu queria entrar na questão do jornal ainda estou apenas no início mas eu quero fazer um parêntese aqui para comentar a relação do campo acadêmico do campo político do campo do poder universitário até para falar um pouco da chegada de Flávio Suplicy de Lacerda ao campo do poder ou seja a reitoria da Universidade do Paraná quando a gente analisa individualmente Flávio Suplicy de Lacerda a gente não encontra características nenhuma dele para chegar ao campo do poder ou seja para assumir o posto de reitor da Universidade do Paraná em 1950 então existiam outras personalidades a exemplo do que a professora Julieta trabalhou do Brasil Pinheiro Machado que tinha grande influência na universidade Loureiro Fernandes Homero de Barros então com trajetórias que a gente pode perceber não só pela imprensa mas pelos próprios documentos oficiais da universidade e para a gente entender essa chegada do Flávio Suplicy de Lacerda à reitoria da universidade é preciso analisar detalhadamente todos os campos então voltar ao campo da engenharia civil voltar ao campo da engenharia política e voltar às próprias relações estabelecidas na universidade porque quando a gente olha foi estabelecido no processo de restauração que fosse feito um rodízio entre os reitores então o primeiro seria o da faculdade de medicina o Victor Ferreira do Amaral depois da faculdade de direito o João Ribeiro de Macedo Filho e o terceiro o diretor da faculdade de engenharia que na época era o Plínio Tourinho e quando a gente olha a teoria de Bourdie a questão do campo e mesmo a questão do capital a gente percebe uma influência extremamente significante do capital social na determinação da elevação do Flávio Suplicy a reitor primeiro porque o Plínio Tourinho ele desistiu de ser reitor e a hipótese que a gente levanta durante a pesquisa não tem nada de claro nos documentos da universidade mas é que ele transferiu esses votos para o Flávio Suplicy e foi dessa forma que o Flávio Suplicy ele acende a reitoria em 1949 então em relação a esses processos de restauração e federalização nós temos duas campanhas pela imprensa paranaense e quando a gente observa no campo acadêmico ambas as campanhas elas saíram do campo acadêmico então a primeira de restauração em 1946 ela foi encabeçada por João Ribeira de Macedo Filho e a segunda em 1950 ela foi lançada por Flávio Suplicy de Lacerda agora um fato bastante interessante é que a partir do momento em que essas campanhas foram lançadas a imprensa paranaense ela tomou a condição de articuladora dessa campanha então ela uniu os docentes da universidade que eles foram opinar eles foram debater a questão da restauração e da federalização e a partir dessas campanhas estabelecidas a gente observa que a universidade que a universidade ela passou por esses dois processos tanto de restauração como federalização então de modo geral o que a gente pode dizer que nesses discursos em torno das campanhas de restauração e federalização houve um sentido um sentido de homogeneização a gente fala um efeito de sentido porque praticamente não encontramos oposição em relação a necessidade de restauração e federalização no que se refere a federalização apenas duas vozes destonantes uma delas se refere ao professor Plínio Torinho o Plínio Torinho quando ele aparece na imprensa paranaense em nenhum momento ele vai concordar com a questão da federalização no entanto como ele observa esse consenso esse consenso exposto pela própria mídia ele diz não tem outra alternativa se não aceitar essa causa que está sendo debatida nos meios de comunicação então de forma geral a gente observa assim essa ideia praticamente homogênea eu poderia até apresentar algumas questões que tornam relativas essa homogeneização mas devido ao tempo e para concluir eu queria só enfatizar a importância desse conceito de burdia de campo de capital cultural de capital social porque a partir desses conceitos a gente vai visualizando as posições dos intelectuais e mesmo a constituição do poder dentro do campo e percebendo as articulações que se deram em torno dessas campanhas de restauração e de federalização só para fechar então a federalização ele é um ato iniciado pelo Flávio Suplicy de Lacerda mas que ele contou com várias condições favoráveis tanto na questão política do Paraná como na própria ação dos intelectuais que a gente só vai observar mesmo a partir do momento que estabelecer relações com esses vários campos dentro das proposições do Pierre Bourdieu Aplausos 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 Aplausos